Música Olá, bom dia, o Fique Sabendo está no ar nos destaques de hoje. Diretor da Polícia Civil relaciona ataque a carro forte com tráfico de drogas. Dois batataenses que eram procurados pela justiça são presos. Homem é preso suspeito de furto em Batatais. O servente é preso suspeito de tráfico de drogas no Francisco Pupim. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Os carros fortes foram alvo de oito ataques por criminosos nos últimos três anos na região de Ribeirão Preto. O caso mais recente ocorreu na manhã de ontem na rodovia Abrão Assede, próximo a Cajuru. Dois policiais foram baleados na ação, mas passam bem. Até o momento, ninguém foi preso. Ainda no período da manhã, pelo menos quatro assaltantes foram filmados por moradores de Santo Antônio da Alegria, localizado a 23 quilômetros de Cajuru, atirando contra o helicóptero Águia da Polícia Militar. O diretor da Polícia Civil na região de Ribeirão Preto, João Osinski Jr., relacionou o ataque ao carro forte na manhã de ontem com o tráfico de drogas. Ele afirma que essas quadrilhas especializadas nesse tipo de crime têm buscado grandes somas de dinheiro, que atualmente só são encontradas nos carros fortes ou empresas de valores. Dois batataenses que eram procurados pela justiça foram presos ontem. Segundo o BO, policiais militares durante o patrulhamento tiveram informação de um mandado de prisão contra RAC. Os PMs foram até o fórum e abordaram o homem. Ele foi levado para o plantão policial e ficou à disposição da justiça. O outro homem, que tinha um mandado de prisão civil, foi abordado no bairro do Garimpo. MAP foi levado para o plantão policial e ficou à disposição da justiça. Um homem foi preso suspeito de furto ao estabelecimento comercial na Vila Maria na tarde de ontem. Segundo o BO, policiais militares, após informação de um furto na loja Cantinho da Embalagem, que fica na Avenida 14 de Março, verificaram as imagens onde aparece o suspeito. Os policiais com as características do homem realizaram patrulhamento e conseguiram abordar a FR na rua José Augusto Fernandes. Ele confessou o furto e indicou o local onde havia escondido os produtos. O suspeito foi levado para o plantão policial, ouvido e liberado. Ele vai responder o processo em liberdade. Os produtos foram devolvidos ao proprietário. A seguir, servente é preso suspeito de tráfico de drogas no Francisco Pupim. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Um servente de 27 anos foi preso suspeito de tráfico de drogas no bairro Francisco Pupim na noite de ontem. Segundo o BO, a AL foi abordada após denúncia anônima. Na casa dele, os policiais apreenderam 12 pinos de cocaína, 9 trouxinhas de maconha, folhas de anotações do tráfico, um celular e R$ 30. O suspeito foi levado para o plantão policial e autuado em flagrante e ficou à disposição da justiça. Ninguém acertou as dezenas da Mega Sena, concurso 2095 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 27 milhões de reais. As dezenas sorteadas foram 16, 29, 35, 43, 49 e 56. Aqui na concurso 4820 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 3 milhões de reais. Os números sorteados foram 09, 14, 30, 44 e 64. A Loto Fácil Concurso 1734 teve 4 apostas ganhadoras de mais de 580 mil reais. Os números sorteados foram 01, 02, 03, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 21, 22, 24 e 25. Loteria Federal Extração 5.334 teve os seguintes prêmios. Primeiro prêmio 15, 977. Segundo prêmio 66, 568. Terceiro prêmio 43, 669. Quarto prêmio 41, 730. E quinto prêmio 30, 414. O Fique Sabendo termina aqui. Fique ligado, vem aí o Educadora Entrevista. Uma boa tarde pra você e até amanhã.